E aí, moçada, beleza, não estão com calor aí não? Legal esse ventiladorzinho, às vezes é bom. Opa, 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 tá bom aqui esse screenshot, né? Cadê o quarto depois desse screenshot aí? O quê? Tem o primeiro, tem o segundo, não é uma evolução? É, o terceiro ainda não tá bom. Ah, bom. Vai ficar mais ou menos assim. Então, moçada, qual que é o nome do jogo de vocês? Extinction of Nerd. Oi? Extinction of Nerd. Explica um pouco pra gente o que é o jogo. A realidade do jogo é a história que a tecnologia tá evoluindo tanto, todo mundo tá venindo a ela. E com isso todo mundo tá virando nerds e acabou não saindo mais em casa, ficam infurnados no quarto, ou no tecna, ou na minha casa. E aí a nossa história conta mais ou menos foi feita uma conferência entre os pais, entre as mães de todo mundo, que eles tão tentando extinguir com os nerds, com isso eles tão tentando julgar as mulheres em cima deles pra transformar eles em uma verdade. Legal. Mais ou menos assim, daí você tem que tentar acertar os nerds com a mulher. E aí tem dois tipos de mulheres daí, uma mais leve, uma mais pesada, né? Oi? Que legal. Qual que é o papel de cada um na equipe? Tá toda a equipe aqui? Não, falta um que vai vir depois. Ah, quem que é? Que é o Adam. Ah, o Adam, tá. Aí eu tô fazendo a parte toda com a parte de programação, com a parte de música também. Eu sou um designer, tô com um designer, que é outro, outro designer e um programador. E o Adrian? Eu sou um game designer também. Me dá pra todo mundo, né? É um pouquinho. Tem um protótipozinho pra gente ver? Ah, tem um poster. Opa, vamo lá. Vixi. Acabou. Acabou. Tá vendo aqui. Essa aqui é a tela. Iniciar. A gente tem a tela de crédito e a tela de ajuda. Tá terminando agora. E agora essa aqui é a parte do jogo. Então, aqui tem a parte do ângulo que a pessoa vai sair, a velocidade e o tempo. Então, praticamente, a pessoa seria lançada daqui e pode ser mudada pra outra parte também. Só que esse daí deu um peso um pouco maior. E daí tem que controlar a força baseada no peso de cada... E daí a gente tá só terminando de montar a classe dos objetos, senão a gente vai começar a pôr os... De verdade. Legal, moçada.